E é muito legal isso Que você não bebe, não fuma Faço nada, mano Afinal das contas Tô brincando Obrigada, amigo Fala pra cada manuzinho Tem o... Quer trazer a jarrinha? Sujeito, obrigado Com gelo Obrigado, desculpa o transtorno Imagina, o que a gente tava falando? Não sei, amor, música Que não bebe, não fuma Você tem alguma história muito marcante Você nunca bebeu, nunca foi de fumar, bebeu Não, nunca fui Tipo assim, já experimentei bebida assim Mas nunca, por exemplo Nunca fiquei bêbado, nunca bebi Tipo, ah, me veio uma cerveja aí Me veio um drink Nunca, no máximo um amigo tá bebendo um drink bonito Pô, deixa eu experimentar Mas isso tem muitos anos atrás Tipo, 4, 5, 6 anos Caraca, é muito legal isso E tu aguenta ficar assim no baile até de manhã? Pô, eu... Inimigo do fim Sério? Me amarra Sem beber Nossa, se eu não bebo num lugar Eu fico tipo, eu queria uma vé Quero ir embora Parece que pra mim, tipo, eu fico mais... Sabe? A bebida dá aquele ânimo assim Entendi É, eu não sei como é que é Que eu nunca me animei com a bebida, então... Você fica já feliz sem precisar É, eu sou de boa Tá, mas tem algum... É porque assim Você tem a nossa idade Eu tenho 28 A gente tem 28 É, a nossa geração Você é a coroa já, né? Tô brincando Eu tenho 28 também Tô brincando, você é a nova Sou 28 Velha é o diabo, pô Você é 28 e 27? Vou fazer 28 agora, mês que vem É, tá chegando Eu já vou fazer 29 Aí Eu só no final do ano, Bruno Quase 30 já Esquece Eu quero fazer 30, mano Deve ser aula fazer 30 Pô, 30ão Garotão Esquece 40 também deve ser aula Quer mais gelinho? Eu... Sabe por quê? Eu acho que assim Depois eu lanço Na nossa geração É... Uma raridade Uma pessoa não beber Não fumar É Muita gente usa droga e tal E... Eu queria entender, tipo O motivo Ou se você não tem exemplo na família Tipo, não Tenho, pô Tenho o exemplo de bebida De droga De bastante coisa Então foi algo que nunca foi presente Na minha vida Mas eu acompanhei Com pessoas muito próximas a mim Entende? Então eu acho que foi algo que Eu sempre cresci com aquela coisa Tipo, ah Sei lá, mano Acho que não Pá Aí É, melhor Não, tá certíssimo É, e hoje eu me vejo como uma pessoa diferente também Por conta disso E eu acho que é uma referência boa Porque, por exemplo Muita criança me acompanha E muita criança absorve tudo que eu falo Tudo que as outras pessoas influentes falam Sabe? Então se tem um cara falando bem De droga, de bebida De tudo isso Aquilo ali vai mexer com a criança E vai despertar o interesse dela conhecer aquilo ali E se tem um cara tão influente quanto Que não bebe Que não fuma E que dá um papo E que vive da mesma forma Que se diverte É um equilíbrio legal Pra tipo, ah Esse cara aqui usa essas coisas Também é de boa Pô, mas esse aqui não usa também Tipo, o cara Descolado também Mas é que Várias vezes eu saio E falo, ah Não quero beber Aí fica o povo Não, mas bebe Enchendo o saco É, hoje por exemplo Eu já tive essa fase Das pessoas Quererem me convencer A beber A fumar Hoje já é diferente Hoje já é tipo assim Arriscado de alguém Que tá próximo Dar uma bronca Em quem me oferecer Se ligou Entendi Sabe tipo, pô Pô, vai fumar? Pai os outros conhecem Não sabe que o moleque não fuma Não sei o que Entendi, legal Não agora Porque agora Muita gente me conhece pela música Outra parada Mas na época que eu não era conhecido E as pessoas, por exemplo Queriam me enrolar alguma coisa Pra eu beber Pra fumar E tal Aí alguém que já me conheceu Fala, qual é? Uma mulher que não fuma não Não bebe não E tal Hoje em dia a maioria das pessoas Já sabem Mas quando me oferece Também eu falo Pô, brigadão Também não faço questão De me explicar muito não De dar aula Não, mas é Mas é ótimo isso Sério, parabéns Porque é um super exemplo Super, super E eu acho que faz diferença É sério Diferença total Não, eu tô agradecendo de boa Ainda que não seja algo Que eu faça Pra me vangloriar Ou pra mostrar Que eu sou diferente Não Eu sou isso aqui Não, e nas suas músicas também Não tem nada disso É uma coisa super leve Outra É um outro contexto Por mais que esteja Porque não tô Também generalizando Mas tem várias músicas Que eu escuto Que eu gosto de rap E falam de várias outras coisas E várias que eu escuto Que eu gosto também Sim E aí nas suas Eu acho que eu percebo Que não tem Essa parada Porque também não é o que você vive Exato E aí E aí